Olá pessoal, vou mostrar para vocês um DVD de Toy Story 3, lançado 10 de novembro, lançado pela Disney. Lançou também o Blu-ray, é com o Slim, mas não é com a Marei. O Blu-ray tem a titena aí dentro. Tenha uma olhadinha aqui. O resto. O que o Reds está fazendo aqui? Olha os bons aqui. Dia e noite, a conta do cinema. Comentário de áudio, de emissão de Buzz Lightyear. Com a minha operativa. Stories de estúdios. Brinquedos. A turma todo está aqui. A revista de Brinquedos. E do mundo totalmente novo. Aqui embaixo, na descrição do vídeo. Em idiomas, legendas, sons, seleção de cenas, bônus e menu. só em inglês e português acho que tem mais em idiomas em qualquer país alguns planetários vou olhar aqui pra dentro o encate para a Disney voltar os capítulos, os bônus é só propaganda propaganda do Caos 2 em 2011 vai ter o grande filme que eu já vi no trailer cidade canetas lápis do Toy Story até o pirulito Toy Story viagem pela Disney mais brinquedos brinquedos esses aqui os brinquedos da Yero isso ai eu estou pegando Atchonin se você abrir aqui muito bom né um disco aqui muito legal esse disco do filme né no Broadway tem três discos vem com mais DVD é para completar a coleção Toy Story aqui ó Toy Story 1 Toy Story 1 Toy Story 2 são especial nessa aqui você pode completar a coleção então essa ai são Toy Story 3 dvd nacional obrigado pessoal até mais tchau 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 tchau